Boas pessoal, bem vindos novamente. Não sei se estamos no fim ou não. Talvez entre na casa e seja ending. Se calhar não é esta a casa. Eu não sei qual é a casa. Qual é que é a casa do Simon? Ihhh uma caçadeira. Nice. Vai haver espiga. Portanto. Está fora de questão pensar que não vai ver. E se calhar o gajo está tão maluco que vai matar a sua própria família. E pensa que é que é um monstro. Event. Ele tem todas as portas. Eu não sei qual é que é a casa do Simon. Mas olha. Digo já que este bairrozinho. Ui. Estão a matar a cara. Este bairrozinho é bem giro. Ah. Só mora aqui nestas casitas. Not bad. Nenhuma porta aves. Nenhuma destas casas deve ser do Simon. A do Simon deve mesmo se destacar logo. E é o meu vizinho pá. Até o meu vizinho quer me disparar. Ahn. 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 Pois é. Se calhar eu. Desta vez. Decidi a droppar. Ahn. Ahn. O bastão que eu tanto gosto. Ahn. 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 Qual é que é a casa do Simon? Martelo? Ahn. Man. Tenho que continuar a busca. Onde é que eu uso o martelo? Oh. Oh ok. Certo. Então não posso usar o martelo. Muito escuro. Então. Acabou. Wow. Está escuro. Então vou usar a pistola. Eu não gosto muito de usar pistolas. Eu prefiro mesmo usar o bastão. Esta é a casa do Simon. Seringa. Ahn. Eu posso ter por cair uma seringa. Ahn. Eu vou fazer droppar isto. Não. Se calhar eu vim fazer droppar isto. Eu não sei se vou precisar do martelo. Portanto. Rua. Não é um palhaço. Um zinho pá. É um zinho. Ahn. Se calhar aquela não é. Definitivamente. É a casa do Simon. Fogo. Chato. Uma bike. Deixe. A surre. Seringa. E aí. Estão todos a disparar contra mim. E aí. Não há condições. E aí. Não há condições. Não há condições mesmo. Estou quase sem morrer. Estão a ver porque é que eu não gosto. De pistolas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estes gajos estão a disparar contra mim, não é? Quantos são? Onde? Vou ignorar este gajo. Será que me deixa passar? Não. Não abre. Eu vim daqui. Não vou voltar a andar, vou voltar para trás, não é? Não é para trás, o caminho é sempre em frente. Aliás, lição de vida. O caminho continua. A vida continua. Sempre em frente. Está aqui uma entrada. Para longe. Fogo. Mil tiros para matar estes gajos. Lanterna. Eu não queria dropar a shotgun. Eu não vou fazer nada. Isto não está assim tão no escuro, não está assim tão no noite. Portanto. Portanto. Penso que não há problema. As coisas começam a clarear com o tempo. Mas que bairro tão simpático. Que aqui não há nada. Isto é só... Um fim. Já não há vizinhança. Isto também não é a casa do Simon. Na casa do Simon tem que destacar-se de alguma forma. Finalmente em casa. Finalmente em casa. Mãe. Estou de volta. Estou normal. Estou implementado. A mãe nem quer responder. Perigoso! Olha um save. Ah, pois. E por que é que é onde para o return? vai-se passar. Ah, pois vai.